A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, visita o Brasil nos próximos dias 19 e 20 de agosto. Ela será recebida pela presidenta Dilma Rousseff em um jantar e no dia seguinte, uma cerimônia no Palácio do Planalto vai celebrar acordos em áreas como comércio, investimento, ciência, tecnologia e educação. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, o fluxo comercial entre os dois países chegou a 20 bilhões e meio de reais, 20 bilhões e meio de dólares em 2014. Essa é uma oportunidade muito importante para nós criarmos um diálogo muito mais intenso entre os dois governos, muito mais amplo, sobre uma série de temas que não viam sendo talvez tratados nesse grau de detalhe que nós gostaríamos antes. Então nós vemos isso como uma oportunidade para criar uma parceria realmente estratégica entre os dois países, tratando de temas que vão desde a área econômica, financeira, de investimentos, passando pela área de pesquisa, educação, ciência e tecnologia e também tratando de grandes temas internacionais, dentro dos quais estão a governança global, a questão do meio ambiente. Então nós vemos o seguinte. Então nós vemos o seguinte.